Onde está o dinheiro Que ninguém viu O gato Gil, gato Gil O seu paradeiro Está no estrangeiro Onde está o dinheiro Eu vou procurar E ei te encontrar E com o dinheiro na mão Eu compro um vagão Eu compro a nação Eu compro até seu coração Onde está o dinheiro O gato meu, gato meu Que ninguém viu O gato Gil, gato Gil O seu paradeiro Está no estrangeiro Onde está o dinheiro Onde está o dinheiro O gato meu, gato meu Que ninguém viu O gato Gil, gato Gil O seu paradeiro Está no estrangeiro Onde está o dinheiro No norte não está No sul estará Tem gente que sabe Não diz Está tudo por um triz E aí está o x E não se pode ser feliz Onde está o dinheiro Onde está o dinheiro O gato meu, gato meu Que ninguém viu O gato Gil, gato Gil O seu paradeiro Está no estrangeiro Onde está o dinheiro Onde está o dinheiro O gato meu, gato meu E ninguém viu O gato Gil, gato Gil O seu paradeiro Está no estrangeiro Onde está o dinheiro O gato meu, gato meu Eu vou procurar E aí te encontrar E com o dinheiro na mão Eu compro um vagão Eu compro a nação Eu compro até seu coração Amém